Shalom graça e paz eu sou pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero orar pela tua vida eu quero apresentar a sua vida a Deus eu quero que você tenha uma vida tranquila eu quero que você sinta a paz de Deus em sua vida eu quero que você fique tranquilo que você sinta a presença de Deus em sua vida nós vamos estar orando e apresentando a sua vida a Deus e Deus vai te visitar nesta oração Deus vai passar com seu poder sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para a sua meditação que se encontra em Romanos capítulo de número 8 versículo de número 6 que diz assim porque a inclinação da carne é morte mas a inclinação do Espírito é vida e paz amém e amém a inclinação da carne das coisas deste mundo a inclinação para o pecado é morte quando nós alimentamos a nossa carne quando nós alimentamos o desejo da nossa carne nós recebemos aquilo que desagrada a Deus nós recebemos e aceitamos o pecado e começamos a cada vez mais sem inclinar para as coisas terrenas para as coisas da carne para as coisas desta terra mas quando nós alimentamos o Espírito quando nós olhamos de uma maneira espiritual para nossa vida aqui na terra nós começamos a olhar para Deus para as coisas de Deus matando a carne os desejos da nossa carne se enchendo do Espírito de Deus em nossa vida e quando isso acontece nós temos vida temos paz começamos a viver tranquilamente começamos a ter paz sobre as nossas vidas você vai ter paz você vai ter vida você vai ter tranquilidade eu vou estar orando por você eu vou estar apresentando a sua vida a Deus Deus e toda brecha todo mal que te assola que te afronta vai sair da sua vida vai cair por terra Deus vai te visitar Deus vai habitar em você através do Deus Santo Espírito Deus vai te dar sabedoria nas decisões que você deve tomar em sua vida Deus vai tirar todo desejo carnal da sua mente da sua vida em nome do Senhor Jesus você vai andar no poder você vai andar no Espírito você vai andar em paz você vai andar em vida e vida com abundância você vai ter tranquilidade você vai ter tranquilidade você vai ter paz alegria que foi perdido as confusões que você entrou em sua vida vai sair vai cair por terra todo mal toda confusão todo desânimo que foi lançado sobre você vai sair no poder e autoridade do nome santo e poderoso do Senhor Jesus Deus vai restaurar a sua vida Deus vai restaurar a sua casa a sua família Deus vai restaurar a sua paz Deus vai trazer tranquilidade para você você vai ter refrigério para a sua alma para a sua vida em nome do Senhor Jesus deixe deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui no canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube se você puder coloque as mãos sobre o teu coração feche os teus olhos e fique em concordância comigo meu Deus e meu pai em nome do teu filho amado Jesus Cristo eu juntamente com esta pessoa entramos Deus em tua santíssima presença vai vai passando Deus 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 todo impedimento tudo que tem segurado tudo que tem pai atrapalhado a vida desta pessoa vai batendo em retirada agora vai saindo tudo que tem tirado a paz vai que tem tirado a alegria da vida da vida desta pessoal que tem tirado a alegria da vida desta pessoa em nome do Senhor Jesus Deus vai fazendo uma limpeza na mente desta pessoa vai trazendo sonhos pai de volta para ela tudo que tem assolado a vida dela tudo que tem tirado a paz causado milk Pai, pesadelos, insônia, tristeza sobre a vida desta pessoa, vai batendo e retirada agora, vai saindo tudo que levanta, tudo que atrapalha, tudo que segura a vida desta pessoa. Pai, tudo que tem colocado impedimento para esta pessoa não buscar a Tua presença, Deus, que o Senhor vai colocando por terra agora, tudo que tem separado o Senhor desta pessoa, vai saindo impedimento, vai saindo atrapalhação, vai saindo em nome do Senhor Jesus. Toda tristeza, toda mágoa, todo desânimo colocado sobre a vida desta pessoa, todo tipo de depressão, todo mal, pensamento ruim que tem afetado a mente desta pessoa, vai embora agora, vai saindo da vida desta pessoa agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, vai atuando, Deus, tirando todo desejo da carne, todo desejo pecaminoso que tenha assolado a vida desta pessoa, esta pessoa, Deus, que quer ser liberto, esta pessoa que quer viver uma vida plena contigo. Pai, que o Senhor renove a unção, que o Senhor Deus atue poderosamente sobre a vida desta pessoa, que o Senhor dê um novo, que o Senhor dê um refrigério para a alma desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Jesus, Pai, vai tirando todo vício, vai tirando, Pai, todo desejo da carne, que assola a vida desta pessoa, vai colocando por terra toda atrapalhação, todo mal, tudo que tem assolado a vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te apresento, Deus, a cada pedido de oração, a cada nome colocado aqui nos comentários, que o Senhor Deus visite a cada um, que o Senhor pegue a cada pedido em suas mãos, que o Senhor atenda a petição deste homem, desta mulher, que o Senhor, que o Senhor Deus visita o enfermo, o necessitado, aquele que precisa de ser liberto da prostituição, aquele que precisa sair do erro, sair das drogas, que o Senhor Deus vai passando contra o poder, que o Senhor Pai vai passando contra o unção, que o Senhor vai derrubando todas as muralhas da vida desta pessoa, aqui nos comentários, que o Senhor Deus quebre os grilhões que se prende, que segura a vida desta pessoa, para ela ficar no erro, para ela sofrer aqui nesta terra, que o Senhor vai trazendo liberdade, que o Senhor vai trazendo a tua paz, que o Senhor Deus vai trazendo vida, sobre esta pessoa, aqui nos comentários, em nome do Senhor Jesus. Pai, vai trazendo paz, vai trazendo paz, vai trazendo paz, vai trazendo paz, vai trazendo pensamentos bons, pensamentos de paz, Pai, que o Senhor traga alegria de volta, que o Senhor Deus restaura, que o Senhor Deus restaura, que o Senhor Deus restaure a paz, sobre a vida desta pessoa, que ela tenha uma noite tranquila, que ela tenha uma noite de paz, que ela seja restaurada, renovada, no poder do teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Jesus, é isto que nós te pedimos, é isto que nós te pedimos, e já te agradecemos. Amém e amém. Deus te visitou nesta oração da noite, Deus te visitou nesta noite, neste momento, Deus Ele é na sua vida, Deus Ele te traz paz, Deus Ele te traz vida e vida com abundância, Deus Ele é poderoso para restaurar todas as áreas de sua vida, no poder e autoridade do nome Santo e Poderoso do Senhor Jesus. Jesus, deixe aqui nos comentários, Jesus, deixe aqui nos comentários, o seu testemunho, se inscreva aqui no canal, até a próxima oração, Deus te abençoe. Amém.